Música Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre alguns tipos de substratos. Eu, particularmente, eu adoro a brita. Essa aqui é a brita. Aquela pedrinha de construção mesmo. E ela é muito boa pra fazer peso no vaso, pras... As orquídeas adoram fixar-se nela. E é sempre assim, todo substrato você tem que estar sempre usando ele lavadinho, esterilizado, pra não acontecer de dar nenhum fundo na sua orquídea. Então, ó, essa aqui é a brita. Aí a gente tem o esfagno. O esfagno, eu não sou tão fã, assim, do esfagno, não. Eu gosto mais dele pra colocar no tronquinho, nas orquídeas que estão no tronquinho, que ele retém um pouco da umidade. Mas as de vasinho, assim, eu não sou tão fã porque ele retém muita umidade. Aí, que nem aqui, que é um lugar bastante úmido. E, às vezes, por exemplo, assim, a gente rega demais, aí depois pensa que o substrato tá seco e rega de novo. E o esfagno, ele demora bastante tempo pra secar. Então, na minha preferência, eu uso ele mais pra tá colocando no tronquinho. Que ele retém bem a umidade, já que o tronquinho não retém umidade. Pro tronquinho, eu gosto. Também coloco em cima dos vasinhos, assim, quando tá muito, muito quente, eu coloco um pouquinho em cima do vasinho. Igual esse aqui, ó. Aquela pequenininha, tá vendo? Eu coloco um pouquinho. Essa aqui tá plantada só no carvão com brita no fundo. Ó, essa pequenininha. Eu gosto de colocar nos vasinhos pequenininhos um pouquinho, porque o vasinho pequenininho, ele seca mais rápido, né? Então, eu coloco um pouquinho, ó. Mas é só um pouquinho mesmo. Então, esse aqui é o esfagno. Aí, aqui a gente tem um mix de casca de pinos. Ó. Casca de pinos com carvão. Esse aqui é aquele que já vem pronto, que você compra. Ó, esse aqui também é excelente, eu adoro. Coloco ele junto com a brita. E é muito bom. Que o carvão, ele não retém muito a umidade. Mas o pinos, sim, dá uma certa umidade. E as orquídeas se agarram bem. Tem também agora o carvão. Esse aqui é o carvão. Aí você fala, ai, mas que tipo de carvão? Gente, é o carvão comum mesmo. Aquele de churrasco. Só que não, jamais usa aquele carvão de churrasco depois que você fez o churrasco. Esse aqui é o carvão que você compra. Carvão de churrasco. Ele, aquele carvão vegetal. Aí você lava bem, esteriliza. E depois você pode estar utilizando. Ó, o carvão mesmo. As orquídeas adoram também. Se dão super bem. Se agarram fácil. Todo substrato você tem que dar sempre uma lavadinha, tá? Tem que, quer dizer, sempre não. É obrigatório lavar pra... Às vezes ele vem com algum bichinho, algum... Algum bichinho que pode dar um fungo na sua orquídea. Alguma bactéria que pode estar matando sua orquídea, entendeu? Ó, o carvão. Aqui, ó, o carvão. O mix de carvão com casca de pinos. O esfagno. E a brita. Mas também não tem apenas só esses substratos, não. Tô falando que desses daqui são os que eu uso. Mas tem gente também que planta em chip de coco. Até tem uma orquídea aqui que tá no chip de coco, mas eu vou replantar ela. Eu não sou tão fã do chip de coco, porque eu acho que ele fica muito úmido. E ele, na minha opinião, ele mofa muito fácil. Mas tem gente que gosta... É que a orquídea, assim, você vai cuidando dela, você vai vendo no que ela se adapta melhor. As minhas aqui eu costumo padronizar o tipo de substrato pra poder estar padronizando a rega. Porque, assim, por exemplo, se você tem uma orquídea que ela tá somente no esfagno, com um pouquinho de brita no fundo, a rega dela tem que ser com menos frequência. Por quê? Porque o esfagno, ele retém bastante umidade. Você não pode querer regar uma orquídea que tá no esfagno do mesmo jeito que você rega uma que tá na brita. Na brita, no carvão, que são esses substratos aqui mais sequinhos, que eles não retém tanta umidade. Por quê? Porque se você, por exemplo, você rega, que nem aqui, eu rego três vezes por semana, sempre olhando o tempo pra ver. Assim, três vezes por semana no calor. Se você regar o esfagno três vezes por semana e não tiver aquele calor, você vai regar bem da primeira vez, vai encharcar bem a orquídea. Aí, depois, você vai molhar de novo, ele vai tá ainda úmido da primeira rega, entendeu? Aí, você vai encharcar de novo, aí depois vai encharcar de novo. E o que que vai acontecer? Ele não vai secar e ele vai apodrecer as raízes da sua orquídea. E ela vai poder, e ela vai, corre o risco de começar a apodrecer de baixo pra cima e você nem perceber, entendeu? Então, qual que é a dica que eu dou? Padroniza todos os vazinhos das suas orquídeas. Coloca, se você usar o substrato em uma, coloca o mesmo substrato na outra. Por quê? Porque na hora da rega fica mais fácil. Você sabe que é o mesmo substrato, o tempo que demora pra secar, você vai regar melhor, entendeu? Eu faço assim aqui com as minhas orquídeas. Porque aí você, por exemplo, também é do carvão. O carvão também é super seco. Então, quer dizer, você vai ter que regar mais, entendeu? O chip de coco também é o mesmo problema do esfagno. Essa aqui tá no chip de coco, ó. Deixa eu pegar um pra vocês verem aqui. O chip de coco, tá vendo? Ó. Ele ficou muito seco, úmido demais. Eu acho que ele tem muita umidade e ele mofa. Aí eu não gosto. Inclusive, essa mini fal aqui, eu vou replantar ela depois, quando acabar a floração, ó. Porque ela tá florida ainda. Eu só vou esperar acabar a floração porque aqui ela tá bem nesse vazinho, não tá almofada, nada. Mas é aquilo que eu disse, eu padronizo o substrato das minhas orquídeas pra rega também ser padronizada. Mas se tivesse algum problema nesse vazinho, eu replantaria ela sem problema, mesmo ela estando florida. Apesar que o pessoal não recomenda, várias pessoas que cuidam de orquídea não recomendam, mas é como eu disse, as minhas orquídeas, se precisar, eu faço replante e nunca tive nenhum problema. Mas não tô aqui falando pra vocês, ah, faz o replante dela, troca o substrato florida, não. Eu tô falando o que eu faço. Aí vai de cada um, entendeu? Porque o que eu faço é que nunca deu errado, por isso que eu sempre falo. Mas vai de cada um, do jeito que você cuida da sua orquídea, entendeu? Ó, essa aqui, as pequenininhas, ó, tá no carvão, ó, carvão, aqui é o adubinho, a torta de mamona. Tem carvão e brita, e elas adoram carvão. Ah, tem também algumas casquinhas de pinos que eu tinha colocado, ó. Elas adoram carvão, gente. Nossa, muito bom mesmo. Porque o carvão você rega, as suas orquídeas dá tempo dele escorrer bem, não fica, não fica encharcado, entendeu? Por mais que você molhe, no outro dia ela vai tá quase seca. É aquilo que eu falo, molhou num dia bastante, no outro dia só vem borrifa as raízes e as folhas, entendeu? Aí depois no outro dia, se tiver muito quente, aí você vai e molha de novo. Mas é sempre respeitando o tempo, sempre respeitando, é, olhando o vazinho pra ver se tá, se tem umidade dentro ou não, entendeu? Ó, essa daqui. Essa tá plantada no carvão e na brita. Tá vendo? Ó, a umidade dentro do vazinho. Que eu molhei ontem. Então, quer dizer, eu não vou molhar hoje. Ó, tá vendo? Sempre tem que olhar, sempre, principalmente esses vazinhos de plástico, eles retém bastante a umidade. Por mais que esse substrato seja bem sequinho, ó, tá vendo? Aí eu já dei só uma borrifadinha nas folhas, ó. Dei de molhar, que eu sempre molho. A orquídea sempre tá regando de manhã. Tá vendo? Pra ela secar, pra ter o dia inteirinho pra secar. Principalmente dia de chuva, assim. Dia de chuva bem chuvoso, assim, que tá bem úmido. Você sempre tá, ó, que se hoje aqui tivesse chovendo e eu visse essa umidade, eu não vou molhar. Entendeu? A orquídea, gente, é observação. Porque senão você... Tem gente que quer cultivar orquídea, mas não tem tempo. Aí, na pressa, pra sair de manhã, vai lá, joga um balde d'água na orquídea, né? Assim, você tem que ter tempo, tempo, pra poder tá cuidando da sua orquídea. Observando. Toda vez pode tá aquele calor, assim, se for dia de rega, eu vou vazinho por vazinho e olho pra ver. Tem vazinho que, às vezes, pode tá num cantinho mais escondidinho, que não bate tanto vento, tanto... E, às vezes, tem um vazinho que tá úmido, com o mesmo substrato, e o outro não está. Entendeu? Mas orquídea é observar. Se você não observar, aí você pode matar a sua orquídea ou por falta d'água ou por excesso de água. Entendeu? Ó, que linda. Olha as raízes dela. Ai, gente, orquídea é muito linda. É tudo de bom cuidar de orquídea. Então, essa é a dica de hoje, que eu queria estar falando pra vocês. E também tem outros tipos de substrato, também tem casquinha, não sei do que. Só que, tipo assim, tem vários. Cada um planta no que achar melhor, entendeu? Caco de telha. Esse dia eu tava vendo na internet um vídeo que a orquídea tava plantada num daqueles bloquinhos marronzinhos, sabe? Bloquinho de construção. E ela tava super bem, as raízes todas abraçaram o bloco, assim, lindas folhas, as flores. Eu acho que eu vou até fazer essa experiência, colocar uma no bloquinho, porque ela se deu super bem. Quer dizer, o bloquinho é mesmo material do vasinho de barro, né? Que ele é bem geladinho e as orquídeas gostam. Aí depois eu vou fazer um vídeo falando dos vasos das orquídeas, mas devem um assunto pro próximo vídeo. Qual vaso é melhor pra você estar plantando? Qual vaso retém mais a umidade? Qual vaso seca com mais rapidez, entendeu? Então, a minha dica que eu queria passar pra vocês hoje era essa. Sempre lembrando que todo substrato você tem que lavar. Ó, o carvão tá lavadinho, que eu compro, já lavo tudo, já deixo guardadinho. Ó, lavadinho. Ó, o mix de carvão também já lavei, já esterilizei. Aí você lava tudo de uma vez, põe numa bacia, deixa secar. A brita também. Ó, o esfagno também. O lavadinho, aí depois você só deixa secar. Aí quando você for usar o esfagno, você põe ele em um pouquinho de molho, uma meia hora antes de você for usar na sua orquídea, replantar. Aí você deixa meia hora de molho pra ele absorver bem a umidade, espreme bem e depois pode estar utilizando. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se, por gentileza. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Então é isso. Obrigada e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.